A nossa segunda candidata é a Laura Sena. Ela tem 19 anos, 1,60m, especialista em tranças, mora em Arthur Nogueira e o seu hobby é dançar. E o cabelo, por conta de Buna Carvano, maquiagem, palma, make, Royals, maiô, marimari, BW, estética, ar, estética e saúde, sinhos, Mirena Oliveira Beauty, sombrancelhas, Mirena Oliveira Beauty, alongamento, Dani Ribeiro, unhas, Erika Silva, com vocês, Laura Sena, na Passarela. Música Don't you know that I've been searching for love Don't you know that I've been searching for love Aplausos para Gabriela Gregório